11 horas e 58 minutinhos, estamos de volta com mais um programa da comunidade, a gente volta falando do reencontro, o reencontro da banda Frenesi, a gente está aqui com o Rodrigo e Máriozinho, que são da versão original, da primeira versão da banda Frenesi, que foi de 2000 a 2006, não é isso? Um bom dia para vocês. Bom dia, é um prazer estar aqui, eu agradeço o espaço para a gente falar um pouquinho da festa. Quando é que vai ser a festa? Estou aqui com os ingressos, mas eu tenho algumas informações aqui, vou deixar que eles falem. A festa vai ser dia 25 do 12, começa a partir das 17 horas, então está todo mundo convidado, vai ser no João de Barro, ali no antigo Autoro Louco, na Avenida do Turismo. E aí você que quer participar, deixa eu lançar logo aqui rapidamente a promoção, você que quer ir ao reencontro da banda Frenesi, hoje tem uma edição da banda Frenesi, mas não é, eles são da primeira banda e eles estão se reencontrando amanhã a partir das 5 horas da tarde. Você que vai curtir aí o Natal, quer aí se divertir no final do dia, você pode ligar 3307-3951 e 3307-3952, que a gente tem aqui um par de ingressos para quem quiser ir assistir amanhã o reencontro Frenesi. Liga para cá, tem meia hora, viu? Liga até 12h30, que é até o final do programa e diz que quer ir para o reencontro Frenesi. Enquanto você liga, eu vou conversando com eles. Como é que surgiu essa ideia de voltar de novo a se reunir aí com os integrantes originais? O que acontece, vários de nós da época já não toca mais, não trabalha com a música, o Máriozinho ainda permanece na música, tocando ainda, mas muitos de nós já paramos. O museu, por exemplo, tem uma outra vida hoje e aí com o pedido de vários amigos para relembrar daquela época, várias casas de show que a gente tocou, o Puponho, Segundo Tempo, Bora Bora, várias, enfim. Então o objetivo foi esse, reencontrar, vai estar a formação original, muita gente nem toca mais, a gente vai ter participação também do Tiago, que era do Pecado, uma banda também da época, do Jobé, que era do Asas do Pagode, vai fazer uma participação com a gente. Hoje, por exemplo, o Tiago é médico, então é isso que é interessante da festa, é poder ir lá, ver as pessoas que não tocam mais, como é que seria. E também convidar as pessoas que não tiveram oportunidade de conhecer a gente, para ver, pô, que grupo é esse? Eu quero ir lá ver e assistir para ver se era bom mesmo, como é que era, que era bacana. Então assim, é isso, a intenção da festa é essa, reunir uma geração de amigos daquela época. E eu acho interessante essa rememoração, eu acho que é interessante isso, é interessante essa conversa, é interessante aí que essas pessoas fiquem aí atentas ao que foi a banda Frenesi nesse tempo todo. Deixa eu conversar um pouquinho com o Máriozinho aqui. Mário, ainda canta hoje, toca, o que você faz? Eu ainda sou músico, depois do Frenesi eu passei por Insensatez, depois passei 5 anos no Asas do Pagode, e o Asas do Pagode é uma paradinha agora, e eu estou com um novo projeto, que é o Pagode dos Amigos, da Canto, por aí, nas Casas Noturnas de Manaus. Ainda toca por aí, né? Muita sangue e pagode, toco. Onde é que você toca? Eu toco toda sexta-feira na favela Veralves, no sábado boteco da piscina também no Veralves, e no domingo no Copacabana. Que fim de semana agitado, né? É muito agitado, é muito legal e prazeroso, que é porque está no sangue e eu não consigo parar, na verdade, né? E vocês têm alguma outra previsão de tocar em mais algum lugar, além de amanhã, no Sábado Barro? Olha, na verdade não, porque esse reencontro é único. É um presente de Natal para vocês? É um presente de Natal. Esse projeto pode ser que a gente seja uma vez no ano, no caso, ano que vem, tenha de novo esse reencontro, mas é só esse mesmo, vai ser um show único, e um repertório totalmente voltado para a época que a gente era, essa formação tocava junto. Então vem Gustavo Lins, SPC, Swing Simpatia, vai ter a Swing, que é da época, vai ter o Swingueira, aquele axé que foi uma febre em Manaus, na época que a gente tocava também, aquele negócio de harmonia do samba, vai ter uns axés que eu acho que o Bonana, que vai ser muito bacana o show, só com o repertório da época, nada atual. Então quem for vai gostar muito. O que é muito legal, porque a música dá aquela nostalgia, aquela lembrança, eu acho importante isso. Isso aí. Então a partir das 5 horas, né? Isso amanhã. Quem quiser comprar os ingressos. Olha, importante dizer que acabou, o camarote era VIP, acabou em 2 dias, foi um absurdo, a venda foi, 200 pessoas, os ingressos acabaram rapidinho, só tem pista, mas tem muita pista, então a gente recolheu hoje das lojas que estavam vendendo, que era a Grada, a BIT e Kaysen, e linha Sorora, então só tem amanhã na bilheteria. Pode ir, isso amanhã, a partir das 17 horas, entra o grupo Cassilds, às 19 horas, entra o reencontro Frenesi, e depois ainda tem o grupo Cuca Fresca para fechar. Então vai ser, começa as 17 horas, não tem hora para acabar. Uma festança, o pessoal que está de folga em casa, sábado não tem mesmo nada para fazer, né? Com exceção do pessoal da redação, se alguém não vier trabalhar no sábado, já sei onde estavam, quero logo avisar aqui, que eu já sei onde é que vocês estavam, então com exceção do pessoal que vai trabalhar no sábado aqui, vai todo mundo para lá, curtir na sexta-feira. Eu estou dizendo que vai todo mundo na sexta-feira e no sábado tem plantão, e aí ninguém faltar no sábado no plantão é porque foi lá para o João de Bal, então pode ir, minha gente. Mas vai dormir um pouquinho mais cedo e vem trabalhar no sábado, olha, vou logo avisando. E você que está aí em casa, já que você aí está querendo um show, querendo ir para a festa, pode ligar para o 3307-39-51, 3307-39-52, que tem um par de ingressos aqui para participar aí desse reencontro Frenesi, dorme no ponto não e liga para cá, viu? Obrigada, Rodrigo, obrigada, Máriozinho. Obrigada pelo espaço em vocês. E olha, boa sorte amanhã, viu? Muito obrigado, esperamos todos vocês por lá. Pega aí, pega o microfone aí, Rodrigo. É, eu que agradeço, né, pelo espaço e conto com quem puder ir, comparecer, de vocês também, e vamos lá, e vamos curtir que vai ser bem bacana, a gente está fazendo uma produção legal para o show, não vamos só chegar e tocar, vai ser um negócio bem legal, então vale a pena conferir. Tá, o pessoal daqui da redação vai, mas vai ter que sair de lá umas oito horas, para poder vir trabalhar no vídeo aqui, tem perturbação na cabeça da pessoa, né? Obrigada, viu, gente? Obrigado a vocês. Olha só, você que está acompanhando o programa da comunidade, vamos lá, a gente vai trazer informações, é isso que está aqui no TP mesmo, é, diretor? Olha só, solta essa sirene, Ricardinho. Doze horas e quatro minutinhos, você que está aí, doutorado, a gente vai trazer informações para você, olha só, gente, um homem foi preso quando tentava levar um carro roubado para Rondônia. Ele faz parte de uma quadrilha especializada nesse tipo de crime, e é o que a gente vai trazer agora, coloca na tela. Esse carro foi roubado no dia 11 de dezembro no Parque 10, e esse homem foi quem comprou o veículo para revender em outro estado. João foi preso na noite de terça-feira, quando tentava levar esse veículo de placa fria para a cidade de Porto Velho. A prisão foi feita em um porto no Educandos. Ele participa de uma quadrilha que vem a Manaus, compra os carros roubados e leva para vários destinos, inclusive Porto Velho, onde ele mora. João já responde a dois processos em Rondônia, um deles por receptação de veículos. A polícia investiga agora o envolvimento de más pessoas no crime. Quando eles falam receptação de veículos, o Diego Cativo também está falando do tipo receptação de furto, viu minha gente? Porque quando você recebe uma coisa roubada, você também é criminoso. Porque se vocês, se não existisse a figura do receptador, não existiria a figura do ladrão. O ladrão rouba para fazer dinheiro vendendo para alguém. Então é importante que a gente deixe isso aqui claro, porque você não está sendo esperto, você está sendo criminoso. A gente vai trazer mais uma informação para você que está acompanhando o programa da comunidade. Olha só, gente, falando sobre trânsito. Ontem nós trouxemos aqui o balanço do Detran, principalmente falando sobre o pessoal que bebe, dirige. Muito cuidado hoje, está todo mundo indo para a casa dos parentes, todo mundo voltando para casa. Escolhe uma pessoa para não beber, para não brindar lá na hora, meia-noite. E principalmente voltar para casa bem. Porque um acidente envolvendo uma carreta e uma picape na BR-174, por pouco, nenhum dos motoristas sofreram ferimento. Sofreu ferimento aí, nenhum dos motoristas acabou ferido. Mas acontece que foi um susto danado e é o que a gente traz agora. Coloca na tela. O acidente foi no quilômetro 36 da BR-174. A picape vinha de Balbina. A carreta, no sentido contrário, ia para Boa Vista. O motorista da carreta teve que fazer uma manobra arriscada e jogou o veículo fora da pista até um areal. Vinha, vinha, o caminhão entrou de frente, um carro pequeno, entrou de frente comigo. Então eu não consegui segurar, que bateu nessa roda dianteira, na lateral. Eu me segurei mais na direção. Aí puxou para o lado de cá. De acordo com o motorista da picape, que não quis gravar a entrevista, ele cochilou ao volante e se assustou com a colisão. O eixo do veículo menor ficou no meio da rodovia. A lateral do carro ficou destruída. Os dois motoristas saíram ilesos. Graças a Deus que ninguém se feriu. É importante que a gente diga isso aqui. Mas principalmente vou dizer para você que está aí do outro lado. O Detran está reforçando as saídas do município, da capital, as principais saídas da capital, reforçando a vigilância para poder cuidar dessas pessoas. Principalmente não só fazendo a vistoria no condutor, no motorista, mas fazendo a vistoria no veículo. A gente vê aí que os dois não estavam embriagados, estavam bem, mas falta de manutenção nos carros acabou ocasionando esse acidente. Então a gente mais uma vez traz aí para você que está do outro lado para fazer essa manutenção. Verifica freio, óleo do veículo, verifica os pneus, vê se está tudo certinho, onde pegar a estrada, para não correr o risco aí de sofrer um acidente e o pior acontecer. Graças a Deus que nenhum dos dois motoristas ficou ferido, mas a gente chama aí essa atenção e fica o alerta. São 12 horas e 8 minutos. O que vem pela frente, diretor? Vamos falar com o Juscelio agora? Olha só, gente, muita gente. A gente trouxe agora o Diego Cativo, que estava falando lá do centro da cidade, do Eduardo Ribeiro. O Juscelio Paiva também saiu aí pela capital para ver o dia que está movimentado. E ele foi lá para a zona centro-sul para justamente trazer para a gente essa movimentação e alertar você que está aí do outro lado sobre o que você vai encontrar, você que tem as compras de última hora para fazer, viu? Coloca o Juscelio na tela para mim. Olha, Márcia, nós estamos na zona norte e realmente as pessoas sempre deixam para comprar de última hora. Nesta loja, por exemplo, o movimento aqui é bem intenso, tanto de homens quanto de mulheres. E olha só, uma pesquisa da CDL Manaus apontou que o que deve ser mais vendido neste período de Natal são as roupas, né? As vestimentas. As pessoas sempre compram para presentear algum familiar, algum amigo. E realmente o que nós podemos perceber aqui, pedir para o nosso cinegrafista, o Anderson Luiz, mostrar um pouquinho o movimento da loja, que realmente está bonito aqui na zona norte de Manaus. As pessoas estão comprando realmente. Fala-se num período de crise, porém, eles estão todos por aqui comprando e vão continuar amanhã toda. Deve ser assim, os próprios lojistas já estão falando que deve ser assim durante toda a manhã. Vamos conversar um pouquinho aqui com uma das gerentes, a Elane Batista. Ela está aqui desde cedo. Então, Elane, o movimento começou cedo hoje. Começou cedo, graças a Deus. A gente está fazendo de tudo para atrair o cliente, né? Ótimo atendimento, preços que cabem no bolso do consumidor, dá um desconto. E a gente está fazendo de tudo para a gente agradar os nossos clientes, para que eles saiam satisfeitos da nossa loja. Agora, esse movimento, vocês acham que vai continuar só no Natal, o Ano Novo? Quais são as expectativas de vocês? Com certeza o movimento vai continuar, principalmente hoje, né? E dia 30 e 31, o movimento vai ser muito grande. Muito obrigado, Elane. É uma das gerentes aqui da loja. Agora, Márcio, vamos tentar dar uma volta aqui um pouquinho. A CDL constatou também que os homens devem comprar mais para presentear familiares, amigos, como nós já constatamos. E são muitos. Vamos tentar pegar o senhorzinho aqui que está escolhendo uma camisa social. Com licença. Bom dia, mestre. O senhor escolheu hoje essa data para vir cedo, comprar um presente na correria? Sim, foi o espaço que encontrei, muito concorrido. Então, hoje foi o dia que escolhi para esse momento. Vai levar o quê? Estou tentando encontrar uma camisa social que dei em mim. E o presente da família, já comprou ou ainda vai comprar? Não, este ano nós vamos diminuir um pouco por conta da crise. Muita coisa foi que colheu. Muito obrigado. Como é o seu nome? Ney. Muito obrigado, então, senhor Ney. Olha, Márcio, o povo está falando muito em crise, né? Então, vai ter que dar uma segurada no bolso. Não vão poder gastar muito. A média da CDL é de até R$ 250,00 por pessoa. E eles já estão na expectativa que não querem realmente, não vão superar as vendas do ano passado, mas pelo menos igualar, porque realmente não está fácil. Mas podemos perceber que o movimento é bastante intenso. Eu volto com você ao estúdio. Muito obrigada, mestre Juscelio Paiva. Trouxe informações para a gente. Eu falei no início que ele ia lá para a Zona Centro-Sul. Como eu falei, a gente estava aqui conversando, né? Sobre os vivos e tal. De vez em quando a gente muda aqui a nossa intenção aqui das passagens e tudo, da reportagem dos nossos repórteres que estão na rua. E ele foi lá para a Zona Norte. Estava no Manoa, trazendo informações para a gente sobre como é que está a movimentação na Zona Norte. Lembrando para você aí do outro lado que houve uma pesquisa aí, tudo, né? E a gente trouxe informações de que esse é o Nelson Reis, passando neste momento aqui atrás. Nelson, e aí, tudo bem? E a gente está trazendo informações para você que está aí do outro lado, é que a Zona Norte foi considerada uma das mais violentas, viu, minha gente? Foi onde aconteceu mais assaltos. Tirando um pouco ali aquele estigma da Zona Leste, que a Zona Leste sempre é violenta e tal, nada disso. Zona Norte agora está no ranking e está ganhando aí, infelizmente, da Zona Leste. Vamos lá, continuar falando de Natal, presentes. Termina hoje a entrega dos presentes da campanha realizada pelos Correios. Teve criança que ganhou até tablet. Coloca aqui na tela para mim. A entrega foi nesta escola, no bairro Santa Eteuvina. Várias crianças ficaram encantadas com a presença do bom velhinho. Sorrisos de quem ganhava presentes. A campanha Natal dos Correios está chegando ao fim e apenas 55% das mais de 3 mil cartinhas entregues foram apadrinhadas. Mesmo assim, Papai Noel conta que está feliz com mais um ano de projeto. Papai Noel está realizando sonhos juntamente com a sua equipe, agradecendo as crianças que escreveram, que continuam acreditando na magia do Papai Noel. Então, o Papai Noel fica muito feliz em poder compartilhar desse momento de alegria e felicidade das crianças. Hoje é o último dia de entrega dos presentes. Imagina só que emoção você escrever a cartinha lá do Papai Noel, colocá-la no Correio, né? Infelizmente, esse ano aí, apesar de muita gente ter ajudado, muita gente ter apadrinhado aí as cartinhas do Correios, foi só metade, foram 3 mil cartinhas, cerca de 1.500 só que foram apadrinhadas, né? E aí a gente traz aí essas informações para você, dizendo que ano que vem tem mais. Vamos lá! O que vem pela frente, diretor? Ganhador, é? Mais ganhador. 12 horas e 13 minutinhos, você que está aí do outro lado. Antes de eu falar o nome do ganhador, deixa eu falar um pouquinho do Avancar. O Avancar é um cartão de antecipação salarial, onde você que tem o seu Avancar, você beneficiado, pode ter até 20% do seu salário antecipado por mês, viu? E todos os meses esse valor é renovado. Olha só que legal! É uma rede enorme de estabelecimentos credenciados e você que é microempreendedor, médio empreendedor ou grande empresário, pode também adquirir a maquininha do Avancar. Com a maquininha do Avancar, que é muito mais barata do que as outras maquininhas, você também pode vender os outros cartões de crédito. Você pode vender Credicard, Mastercard, Visa. Então, faz logo o seu Avancar, adquire logo a maquininha do seu Avancar para você ficar muito bem aí, antenado e disponibilizar as mercadorias do seu estabelecimento para os beneficiados do Avancar. Liga 0800 046 4620 e obtém informação de como adquirir a sua maquininha Avancar. E você que é, que está aí do outro lado, não se esqueça de desbloquear e comprar com o seu cartão Avancar, porque você ganha prêmios. Hoje nós entregamos dois prêmios já aqui. Nós fizemos a entrega de dois cartões de créditos, né, em dois cartões, que são de 500 reais para cada um dos cartões, para dois ganhadores, os ganhadores da semana. Todos os dias a gente vai dar para você um nome de um ganhador e o nome do ganhador de hoje é o Antônio Eliton de Almeida Moraes. Antônio Eliton de Almeida Moraes vai levar mais 500 reais de crédito no cartão. É um concurso cultural do Avancar, tem uma comissão técnica lá dentro, lá no Avancar, na sede do Avancar, escolhendo os cartões desbloqueados e escolhendo os cartões desbloqueados e ativos. Então você tem que desbloquear o seu cartão e colocar o seu cartão aí para fazer compras, viu, para poder ganhar. Faz como a Cris, faz como eu, faz como o Nelson, faz como todo mundo aqui da TV que tem o seu cartão Avancar. 12 e 15. E aí, está tudo bem aí? Já tomou água? Já. Porque a pessoa vem aqui só porque convive com a gente, vem para cá, canta, e ninguém traz água para a pessoa, né, minha? Então a coisa, você está vendo ali os copos de água dele, né, que a gente, não era para estar ali, né, mas tá bom, já que ele está ali, faz paz da figuração, a gente mostra que ele bebeu água. O que é que vem pela frente aí, mestre? Vamos de paralamas do sucesso. Olha o Juscelio, né? Vamos de paralamas do sucesso agora. Ai, Virense. Obrigada, viu, Nelson? De nada, que isso, é um prazer. E a gente vai para mais um intervalo. Onde é que tu vai tocar esse fim de semana? Não, nesse fim de semana, nesse e no outro, é uma... Tu está de licença. Volga, é, mas em janeiro, geralmente eu faço as sextas-feiras no Boteco do Jeff, lá no Vieira Alves, né, um braço Jorginho aí lá do Boteco do Jeff, e aos sábados eu faço lá voz e violão também, junto com o meu parceiro William, fazendo uma percussão, faço lá no Barão, lá no Parque das Laranjeiras, o dia de sábado. E no domingo, você vai tocar ou vão tocar para você? No domingo? É. Bom, domingo vai ser minha folga, né, domingo eu vou passar com a minha família. É, que filho, é meu filho. Está a semana toda com a faca nos dentes, como diz Jeziel, domingo é aniversário dele. E eu vou aproveitar logo para mandar um beijo, peixe e o coração explode, porque no segundo eu não estarei aqui, porque segunda-feira eu tiro a faca dos dentes. Nem eu também. Nós não estaremos aqui. Não estaremos aqui na segunda-feira. Na segunda-feira, quem estará aqui será Mara Augusto, Marauzinho, e eu vou mandar aquele beijo, peixe e o coração explode para ele. Vou mandar para ele. Feliz aniversário, Nelsinho. Obrigado, Mara Senhora. E por favor, eu quero dedicar uma música para você. Qual é a música que você mais gosta? São muitas músicas. Escolhe uma música. Tchau, calma. Escolhe uma música. Olha, tem uma música que eu fiz, eu fiz para minha noiva, inclusive. Oh, olha que lindo. E a gente... É de autoria? É minha autoria. Essa música, ela é nova, bem novinha, né? E se Deus quiser, a gente vai estar fazendo aí, porque eu vou voltar com a minha banda, Teoria Cana. Show de bola. A gente vai voltar esse 2016 e a gente vai regravar isso. Então eu dedico essa música para você e pela passagem do seu aniversário. Valeu. Toca aí, Nels. A gente vai para o rápido intervalo, volta já já. Agora consigo entender O que os teus olhos querem me dizer Dessa alegria de poder me encontrar E o tempo congela Essa nossa novela E pela janela eu vejo você passar O cheiro que fica é o sabor Da vida que é cheia de amor E é você que me faz feliz Quando vem me encontrar E tá com saudade Dessa nossa amizade Despertando em mim O desejo de te amar Ba-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da Tchau, tchau.